E aí pessoal, Kanae Games aqui, trazendo vocês mais um vídeo de PvP, já sei que vocês devem estar cansados, a nova temporada aí foi anunciada na temporada da luz, oh meu Deus né, não vai ter mais numeração aí as temporadas do PvP né, no caso do Pokémon GO, e junto com esse anúncio, uma série de mudanças, mais de 30 pokémons aí receberam golpes novos, golpes foram alterados que vão inclusive deixar alguns pokémons menos fortes, ainda foi um vídeo de pvp, mais fortes, mas menos fortes, isso tudo obviamente vai ter influência direta aí no meta das três ligas né, tanto da Great, quanto da Ultra e da Master, e no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês uma análise dessas mudanças todas, e o legal é que como foi feito em live, quem já assistiu obviamente, quem participou da live e tudo mais, já sabe um pouco de tudo que a gente conversou, mas tem muita gente que participou aí junto, dentro do que a gente tava conversando, deu insights, falou de algumas coisas que podem mudar ou não, então acho que é bem bacana de assistir, então já deixo aqui a recomendação pra vocês assistirem tudo, tudo que tem muita coisa legal ao longo do que que vale a pena, do que que deve mudar pra bom, do que que pode ficar bom ou não, coisas que podem a gente não viu, que passou assim no radar assim, que a gente não percebeu, porque foram tantas mudanças, que a gente as vezes não tem noção de tudo que pode acabar sendo alterado, e claro gente, antes de mais nada vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, que é importante né, claro, deixar aí obviamente a inscrição de vocês, não sei porque vocês aí não são inscritos, mas né, estão assistindo os vídeos, se inscrevam, isso ajuda o canal, e claro, toda nova temporada eu peço pra vocês deixarem uma hashtag, e é a mais importante de todas, todos os vídeos de temporada bombam aí nos comentários, então o comentário de hoje é o hashtag temporada da luz, quero ver pelo menos mais de 100, né, a gente sempre bate mais de 100, quero ver a gente manter essa média aí de mais de 100 comentários em vídeos de nova temporada, temporada, porque são muito boas aí as novas temporadas, quando elas acontecem, dá uma energia, e essa então, essa aqui inclusive, dá uma puta de uma energia de a gente saber que a gente vai ter uma nova temporada realmente nova né, sem a mesma coisa que a gente vinha tendo aí nos últimos sei lá, 6 a 9 meses, então galera, só peço isso, e claro, manda pra amiguinho pra gente continuar crescendo, porque a gente vai ter muito conteúdo vindo por aí, não vou conseguir ainda trazer análises de comparação de pokémons, porque a gente não tem os números né, os números de mudanças são coisas que vão vir, somente no dia de fato, quando mudarem as ligas, mas podem ficar atentos, que a gente vai trazer vídeo com todos os pokémons novos, aí a gente vai usar todos eles, vai testar todos eles, e ao mesmo tempo que a gente vai testar todos os pokémons novos, a gente também vai trazer vídeos de análises, comparando o que que melhorou, o que que entrou realmente no método, o que que não entrou, então tudo isso a gente vai ter muito conteúdo, vocês vão ter que estar acompanhando, é só isso, gente, boa sorte pra vocês e a nova temporada, um abraço! Mas fizeram coisas que eu não imaginava, eu já tinha visto algumas coisas que o pessoal tá falando, mas vamos por partes, vocês estão dando spoiler, sem spoiler, atualização da temporada da luz, temporada da luz, acho que eles desistiram de falar tipo temporada X e agora é só tipo temporada tal, tá ligado? Junto com a temporada de não sei o que. A Liga de Batalha é gol, temporada da luz está chegando, logo após o campeonato mundial, a Liga de Batalha é gol, temporada da luz, apresentará a Copa Psíquica, a Copa Climática e a Copa do Dia das Bruxas, edição da Ultraliga. Pô, logo agora que tem um monte de bicho novo pra Halloween, não vai ter Halloween. Várias mudanças estão chegando. Cala a boca. Abstenha-se. Abstenha-se. Abstenha-se, obrigado. Tá bom, viu, Patrick, valeu. Valeu. Várias mudanças estão chegando à Liga de Batalha é gol dessa temporada que apresentamos abaixo. Tanto os novos treinadores, quanto os jogadores veteranos devem dar uma olhada. Eita, vai aparecer agora todos os looks. Um nascer com o ex-do-outro. Obrigado aí pelo resub-rick. Vamos lá. Liga de Batalha é gol. Data de início de atentável da luz. Eita, peraí. Não! Aí, aí, salve todo mundo. Tá bom, Áureo. Foi, né? Salve, lindo. Salve, salve todo mundo aí. Salve. Vamos lá. Liga de Batalha é gol. Data de início da temporada luz. Redefinições de classificação e recompensas de final de temporada. Eita. A Liga de Batalha é gol. Temporada luz. Começar na quinta-feira. Tá, todo mundo sabia. Às 17 horas, horário de Brasília. Que todo mundo já sabia. No início da temporada, correrá o seguinte. As recompensas de final de temporada serão disponíveis na tela de batalha. Tá. Classificação da Liga de Batalha será redefinida. Os requisitos para subir serão os mesmos da temporada anterior. Tá, tem que fazer um monte de vitória até o 20 e depois é por pontuação. Tô lá. Ai, meu senhor do céu. Já tô triste aqui. Pera aí. Foda-se. Esse foi bom. Ai, as ligas... Foi bom essa, mano. As seguintes ligas começarão em termos às 17 horas no horário de Brasília. Tá. Continua sendo uma semana a cada liga. Perfeito, Niantic. Muito, muito bom, Niantic. Você entendeu. Você entendeu como funciona. Vai ter Great Aberta de novo. Que surpresa, hein, Frank? Você imaginava Great Aberta na primeira semana? Não que imaginei. Tá, mas eles voltaram para o esquema de duas semanas... Isso não é bom. Não, não é bem uma semana, né? Não, não é bem uma semana, né? Uma coisa assim e depois... Não, não é bom porque... Isso... Aqui a gente vai ter a galera que vai jogar Great e aí vai ficar na Great mesmo tendo uma copa temática. Isso não... Isso não incentiva a diversidade. A gente vai ter a remix da copinha selvagem. A gente já viu como é que funciona as copinhas, né? Deu duas semanas... Deu duas semanas. Deu dois dias. A galera já não joga mais porque só tem câncer. Ah, eu jogo a copinha. Tá bom, Frank. Você joga a copinha. Tirando o Frank, as outras 99 pessoas da 100 que a gente vai estar avaliando não vão jogar a copinha. Great Aberta com copa psique. Isso é legal. Em teoria. A gente já viu que as últimas duas copas de tipagem não deram muito certo, né? Mas o bom de copinha ser logo no começo é que as partidas são mais rápidas. Então como é só para pegar a vitória, eu acho que o pessoal vai jogar bastante. Tá, mas olha só. Pensa comigo, tá, Frank? Tu tem 450 mil novidades que vão ter agora na Great Aberta, certo? Ah, isso é verdade. Por que que tu vai jogar a copinha, que é com um monte de bichinho, que tipo, não é nem algo, digamos assim, ela é oficial sem ser oficial, tá ligado? A gente não tem dentro do jogo um símbolo de copinha para tu deixar um time de copinha salvo. Tu tem que botar os bichos no time da Great League, tá ligado? Faz sentido. Saca? Ninguém vai jogar mesmo. Não foi bem pensado isso aqui, nesse sentido. Então deixar só a Great. E muito menos a Copa Psíquica também, ninguém vai jogar. Acho que aqui tem uma chance por ser uma semana depois, entendeu? Tipo, todo mundo brincou aqui, cansou do meta, vamos testar uma coisa nova, joga dois, três dias, volta pra Great Aberta, sabe? Então tipo, não é ruim, mas também não é bom esse sistema. Mas beleza, Copa Psíquica. O ruim é ser uma Copa de tipagem. Já viu que a Copa Voadora e a Copa Lutadora, ser apenas uma tipagem não ajudou muito. Mas a tipagem Psíquica é uma das mais variações, né? De pokémons. Isso indica que provavelmente deve ter algum evento, né? Deve ter algum evento. Ultra Aberta com Copa Climática. Interessante. Não? É uma Copa diferente, né? E aí Ultra Premier... Caralho, nunca mais vai voltar a Ultra Premier Aberta? Olha que tristeza, mano. Liga Messa com o Premier Messa Clássica. Eu vou chorar, mano. Meta de Snorlax e Gairad de novo. Mano, eu vou... Eu vou literalmente... Eu vou... Eu vou chorar. Eu tô... Eu tô... Eu não aguento mais... Isso aqui... Mas... É o que tem, né? Eu vou poder testar quem é... Eu vou poder testar o Obstagoon na Premier Clássica. Aí Liga Messa com Copa de Evolução. Essa semana eu não jogo. Foda-se. Essa semana é que só tem março. Vamos de Cracuda. Não tem os bichos pra Cracuda, Áureo. Não é tipo... A gente não tá falando de algo que é acessível, sabe? Tu sabe muito bem. Não é acessível a Liga Messa 50. Sabe? Não é acessível. Tipo, é... E a Premier é a pior das duas clássicas. Mas beleza. Vamos ver aqui. Aí Liga Messa de novo com Copa de Evolução. Beleza. É uma Copa diferente. Então a gente não vai ter muita... A gente não tem opção, né, gente? E aí fluiu. Copa de Evolução é uma bosta? Eu vou ver daqui a pouco, mano. Mas é diferente, entendeu, Barão? Ter uma Copa de Evolução por uma semana significa que a gente joga, se diverte um, dois dias, se cansa por outros três, daí atura por mais dois e trocou, entendeu? Agora isso aqui a gente já sabe que é ruim. A Premier... Desculpa. A Premier da Master é horroroso. Era um meta que era divertidinho no começo e que à medida que eles foram mexendo nos pokémons foi só piorando. Eu nunca vi ficar tão ruim. Eu nunca vi uma meta conseguir desevoluir. A Mestra aberta evoluiu para mais bichos estarem presentes. A Premier clássica virou uma bosta. Com todo respeito, quem gosta disso aqui, cada psicopata é no seu lugar, né? Mas enfim. Copa de Evolução pode ser um meta ruim, a gente não sabe ainda, vou ver daqui a pouco, mas ainda é um meta diferente. Os golpes novos talvez ajudem. Mas é que, do que eu sei, questão de Liga Mestra, Marcos, é muito difícil você mudar o meta dela. Muito, muito difícil mudar o meta dela. Ultra Beast é considerado Premier ou não? Não. Não, não pode. Ultra Beast entra... É como se fosse um lendário com outra tag, tá ligado? É igual o Mítico. É sem lendário, Felipe, a Premier. Se fosse a Mestra 40, aí beleza. Mas enfim. Aí as três ligas, tá? Eles seguiram a mesma lógica. Great Aberta, Copa de Dia das Bruxas, que é legal. Eu gosto da volta. Foi uma das melhores copas que a gente teve. Copa Halloween é boa demais. E vai ter bicho novo, vai ter... Inclusive, estão dizendo que tem golpes novos pra alguns bichos que vão estar. Então, tipo, isso é legal. Isso é bom. É igual a Canto, né? A Canto é uma Copa da 1500, que ela é boa. E quando tem mudanças, ela ainda é aturável jogar de novo e de novo, contanto que tenha mudanças. Copa a Canto é a minha favorita. É que é live da informação, talvez. Vamos ver, a gente ainda tá vendo. Aí, Copa de Dia das Bruxas, edição Ultraliga. Eu gosto disso. E aí tu mantém junto com a Great Aberta. Então, quem não quer jogar uma Ultra, pode jogar a Great. E vai ter bastante gente jogando a Ultra temática, porque é algo diferente. Copa da Força de Vontade é um bom nome pro final de temporada, né? Tem que ter muita força mesmo de vontade pra jogar. Caralho, Ultra Premiere Aberta. Top, hein? Essa é top demais! Saudade. Boa, mano. Saudade. Gente, um minuto de silêncio, por favor. Já passou, não precisa ser um minuto inteiro. Eu achei que alguém tinha bocejado no minuto de silêncio, mas era outro... Vai ter duas riscos que eu não vou produzir meus andares porque não vai ter Messa Clássica. Então, a essa altura, eu assumiria que a Messa Clássica não volta. É, eu acho que não volta. Já deixa aqui registrado. Quem assistiu até agora, gente? Mestra Clássica não deve voltar. Seis? Acho que é mais. São nove meses já. Não, a outra teve. Não, não, não teve. Teve só a Premiere. Não teve a Mestra 40 na temporada de Interlúdio. Então, é forte abraço. Forte abraço. Vitória, eu não acho, Marcos. Não é... Não é acessível a Mestra 50. Ela não é um acessível. Não é que nem era a Mestra 40, que é tipo assim... Eu não farmei o lendário, eu posso fazer raid de outro lendário, pegar os doces raros e fazer o bicho. Não tem um drop alto o suficiente de doces XL raro pra tu farmar um lendário Y fazendo o lendário X. Então, por exemplo, tá Zassia na porcaria da raid, eu posso farmar o Milton fazendo o Zassian. Então não tem... Saca? Não tem. Não tem como. Mas de cara pra virar meta... Ele tem que aumentar o XL garantido, 3 XL no mínimo. Cada raid. Não, é só aumentar o XL doce XL. Doce raro XL. É só isso. Doce raro XL. Isso resolve todos os problemas. Ou tu poder converter 10 doce raro pra um XL raro, tá ligado? É, em vez de inverter doce do Pokémon, né? Ah, então é tipo... É muito simples resolver esse problema e que eles vão continuar ganhando dinheiro, porque eu vou ter que fazer raids de qualquer bicho que seja pra conseguir os doces. É simples. Mas enfim, né? A Ana Antica eventualmente vai entender isso. Quando ela perceber que ninguém tá jogando a porra do bagulho. Ou poucos tão jogando o Auro, né? Ai, ai. Remix da Copa Elemental. Copa Elemental não era da de 500? Sim. É a Copinha, é a Copinha. Puta merda, mano. Cês tão percebendo que é tipo assim, é pra... Meu senhor do céu, mano. O que que é esse fim de temporada? Mano, se vocês não pegarem Legend até a Ultra Premiere, gente, desiste? Tô falando aqui agora. A Ana Antica acabou de reduzir a temporada oficial. Ah, mas tem três meses, cara. Não, tem três meses, mano. É uma de Liga Mestra Aberta e Remix da Copa Elemental. Ó, Remix da Copa Elemental dá pra jogar, cara. Não, dá pra jogar, mas é um... A Copa Elemental tem poucos pokémons. Eu lembro disso de cabeça. Tem poucos pokémons. E é Remix, lindo. Já tem ban. Então, vai dar uma... Acho que abre o leque. Tirando os bichos muito... Não, ele era... Ele é um puro sebo do sebo de charme e confusão. Porque era... Não, era Double Fogo. Não, é isso aí. Double Fogo, Double Água. É. O da Elemental, o da Elemental não... Então, que depois... Era que só tinha fogo... Não, não. E depois o pessoal começou a... O pessoal começou a rodar o Cotony com Execute, Shadow e Slowpoke Shadow. Sim, mas aí tinha o time de Seel e Duplo Fogo. É, tinha bastante opção. Vamos ver, vamos ver o que vai ser. Ah, mas era chato, mano. Ele é uma Copa que cansa rápido. Sorelli discorda. Mano, até o Sorelli não jogou dessa última vez. E teve? Ah, não teve Elemental. Teve. Era a Relíquida Normal. Não, não. Teve a Elemental Normal essa última temporada. Ah, é verdade. E olha aqui, ó. Tipo, na última temporada não vai ter as três ligas. Vai ter Copa da Captura, edição temporada da Luz. Talvez seja interessante se isso for da temporada inteira. Sim, deve ser da temporada inteira. Também concordo. Vamos ver. Vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos... Me assusta, sério. Sempre assim, mano, do nada assim, mano. Dia de Batalhas, gol do Guzman. O Guzman não é ultra besta? Não, o Guzman é o líder da Team School. Ah, tá. Qual que é o... Tem algum... É, Guz Lord, né? Guz Lord é o... É o empantador de primarina que se arrombado. Guz Lord é o... É ele mesmo. É que teve a polêmica lá do... Empantador de primarina arrombado. É gol e só pode o nome dele. Ok. Sábado, 1º de outubro. Dia de Batalhas printará parte do conjunto de itens de Avatar Guzman. Que é o... Tá, ele é o cara dessa temporada, é isso? Isso. Tá, entendi. Quatro vezes por registrar, número máximo de vitórias no partido que você vai jogar vai de 5 para 20, 100 batalhas no dia, com qualquer dia de batalhas, pesquisa temporária, pesquisa temporária focada em batalhas, estará disponível todo dia, conclua, pesquisa pra ganhar pontos de experiência, doces raros, um relógio, uma pulseira do seu Avatar inspirada em Guzman, que eu imagino que vocês já vão ter recebido se chegar no 20, tá escrito aqui embaixo. A pulseira dele é da hora. E um TM carregado. Oh, isso tá ótimo, a Ana, a gente tá distribuindo um TM carregado, isso tá ótimo. Ligas ativas, vai ter a Liga Messa e a Premier Clássica. Uma bela bosta, mas enfim, né, o que a gente tem. Dia de batalhas gol Mil Tank, bom, isso aqui parece interessante. Mil Tank é a Vaca Leteira. O número máximo de partidas que você poder jogar vai ser pra 100, Paital, Pokémon Destaque Mil Tank. Disponível às 11h às 14h, horário local, Mil Tank aparecerá como encontro de recompensa. Em cada partida, a primeira vitória da trilha será um encontro de recompensa, a segunda até quinta por vitória pronunição inalteradas. Todas as recompensas por vitória da trilha apenas terão encontros de recompensa. Maior chance de encontrar Mil Tank brilhantes. Vai vir alguma coisa nessa Mil Tank ou só vai ser Mil Tank a mais por causa do golpe novo? Eu acho que é. É, só porque... Eu acho que é a segunda opção. Né? Pô, podia ter feito... Mas é Mil Tank, pô. Podia ter feito da Seeking, né, pô? Mil Tank e Shine é mó bonitano. Não, eu sei, mas eu tenho... Puta, eu tenho ela pra fazer pra Ultra, hein. Tenho que conseguir os XL agora. Eu tenho ela Shine e tenho o nome de Bernardo ainda. A pesquisa vai dar... Tá, tem a me carregada da Elite, um encontro com Mil Tank, doces raros, ligas ativas, Ultra Aberta e Copa da Força da Vontade. Esse nome é muito bom, cara. Esse nome tem muita força de vontade, tem muita força de vontade mesmo pra jogar isso aí. Ah, Mil Tank vai ter rollout, se eu não tô enganado, mas vamos chegar lá. Vamos indo por partes. Você não falou que era sem spoiler? Então, esse spoiler eu já vi, né? Vamos com calma, gente. Encontros de aumento de ranking garantidos. Você poderá encontrar os seguintes pokémon uma vez sem poteurada nos ranks designados. No ranking 1 você terá a garantia de encontrar um pokémon que Gusma costuma usar, o Pinsir. Caramba, ô. Vamos falar um pouco. A gente tem que conversar um pouco com essa galera que é líder de ginásio, né? Esse pessoal não tem muito, assim, um... Assim, como é que eu vou dizer, assim... Eles não tem um bom gosto, né? Ah, mas ele não é líder de ginásio. Ah, e que seja líder do que ele seja, entendeu? Eles não tem muito bom gosto com o pokémon humano. Eles só tem um bando de idiota que segue ele, no caso. Caralho, tu é o Gusma? Ah, não, tu é o idiota que segue eles. Consegui atualizar também, tá? Segundo lugar. Pinsir, Minfu, que tá, continua sendo de recompensa. O Axio, que é legal. Noibat, que eu já falei que é legal. Gumi, eu também acho legal. E o Picalibre, né? Nada assim, tipo... Uou. Vamos ver por coisa aqui. Poliweg, bacana, pra quem precisa de XL, né? Wingo, pra nada. Meditite, pra quem precisa de XL. Bobat, zero uso. Leechwick, tão dizendo que vai ter dinheiro da comunidade, né? Então, é interessante estar à frente, né? Skarmory, sempre é legal, né? A gente já sabe que a Skarmory é forte. Freelich, interessante. Com a volta aí das diversas Ultras, Freelich é importante continuar. Onix, interessante. Tão dizendo que também ele recebeu alguma coisa, a gente já vai chegar nisso. Lickitung, XL, Hitmon Top, não sei se tem um grande uso, mas, né? Haltz é a mesma história. Fantomp, pra quem precisa de Trevoso. Imagino que Trevoso ainda esteja muito forte. Aspion e Umbreon, não faz muito sentido se não vem com Golpe Legacy, né? Só é a garantia de XL. Que também não é algo muito necessário, porque Eevee é um pokémon que é um spawn frequente, né? Miltank, que é legal pelo Golpe Novo, mas... Naquelas. O bicho que tiver em Raid, e aí aqueles outros que a gente já sabe. Axion, Noibat e Gumi. Item de Avatar, tá? No 3, que tu recebe os bagulhos do Picalibre, que eu acho feio pra caralho. Desculpa se o pessoal gosta. Sol e Lua. Tá, mas meter esse Lunatone... E o outro? Solrock. Solrock. É. Vamos ver. Porra, eu já vi que o Patrick... Mano, esse aqui é o Rocinho, né? Eu vou usar só pulseirinho. Eu só vou usar pulseirinho. Esse é o Rocinho, mano. Ganha relógio e pulseira. O foda é que é junto, né? Não é separado. Isso me incomoda um pouco dos bagulhos da noite. Tipo, tem várias coisas por mim separadas. Pulseirinha. A calça. O óculos. Camiseta e pose. A camiseta deve ser com essa coisa por cima, né? Essa jaquetinha. Sim. Que acho que tudo é chamado de camiseta, né? Eu acho que é muito, tá? Eu acho que é camiseta. Acho que isso aqui é... É... E esse tênis é o que já tem na loja, né? Pra quem não sabe. Eu, inclusive, uso. E essa pose é legalzinha. Negócio que você é animado, né? Ela mexe, né? Porque tá parado, né? Exatamente. Da outra vez eles botaram ela mexendo. Da outra vez eles botaram ela mexendo. Dessa vez eles não deixaram a animação. Já não tem na loja, só o a... Só o sapato. Só o sapato. Igual. Esse aqui começa quinta, pra quem não chegou desde o começo. Você receberá um TMI Elite carregado, também um TMI Tiagio, como recompensa o fim do temporada. Que a gente vai receber agora, né? TMI Elite Ágil, quando virar a temporada também. Opa! Na versão da página inglesa tem uma informação adicional sobre recompensa para jogadores mais dedicados. TMs para 400 e 500 vitórias. Eita, isso é... Isso é legal. Se isso tem real. Copas, né? Great, Ultra e... A Ultra Premiere, que a gente não precisa entrar nos méritos. A Ultra Premiere Classic, que não precisa entrar muito nos méritos. Vai ter mudança um pouco do meta, com a entrada desses... Dos nerfs e de pokémons novos que vão entrar. Então vai ser legal. Isso é sempre legal. Quando retorna uma copa e tem mudanças, beleza. Pode trazer a copa. Quando a Night Faze, que ela fez durante duas, três temporadas, que não tinha mudança e ficava voltando as mesmas copas, aí é ruim. É isso que o pessoal tem que entender. Copas que voltam, mas tiveram grandes mudanças, sempre é legal. Porque é um novo meta, na essência, né? Vamos ver. Até agora nenhuma das copas não. Tá, remix da Copinha Selvagem. Eles vão tirar o Ducklet. Cara, esse Corupe é interessante. É bizarro ter ele tirado. Mas deve ser um pouco mais fácil acesso, né? Pra galera ter usado. E Salandite não vai ser permitido... Mas eu imagino que Salandite não tá sendo por uso, né? É. Salandite só tá sendo nerf... Só tá sendo retirado pra ser quebrado. E eu falei, inclusive, na Copinha Selvagem, que Salandite era quebrado. Quem fosse atrás... Copa de evolução. Os Pocons devem ter 1.500 pra entrar. Apenas os Pocons com pelo menos uma evolução e que possam evoluir novamente poderão participar. Tá, isso é tudo segunda forma? É a Copinha do Vigo com o Pikachu Libre. Não, o Pika Libre não vai poder, né? Na outra pode. Lembra que tinha Vigo, tinha Liquidang... Não, não. Copa de evolução, lindo. Copa de evolução. Então, era esse mesmo? Não. Sim, tinha Vigorote, Liquidang... Nunca teve Copa de evolução, lindo. Teve sim, do Pikachu Libre. Não, aquilo não era. Aquilo era Copinha. Aquilo era Copinha. Aquilo era Copinha. Aquilo era nos 500 CP. Ah, tá, tá, tá. Tô viajando, então. Sim, tá viajando. Eu jurava que era Copinha. Tá, isso que é só a segunda fase, então, né? Pode primeira... A primeira... Não, essa liga é 1500. Beleza. Sim, sim. Pode ser primeiro, galera. Ele tem que ter mais uma evolução. Entendi. Então, qualquer... É o Pokémon que está numa fase anterior... Tá, tá. Então, tipo, um Bulbasauro eu poderia. Sim. Ivysauro... Não, Copa de evolução não teve, Felipe Meira. Ivysauro pode, mas o Venom não pode. Entendi. É nesse estilo. Tá, é... Tá... É Ligorote, Liketang. Esse é o mestre. Ligorote, Liketang. Mas tu vai ter algumas... Alguns Pokémons estilo... Não War Turtle, não. Porque War Turtle, os carregados aí são ruins. Apesar dele ter muita pressão. Mas tu vai ter alguns, tipo, Ivysauro. Ivysauro é um Pokémon... É um Pokémon bem forte, na real. A Ivysauro é um... É um... É o que o Venom... É o que gostaria de ser o Venom... Sem poder ser o Venom pra não ter o... O Frenzy, né? O Golbat, daí, pode ser que apareça. Não, vai ter bastante. Eu acho que vai ser legal. Tem que estar... Não, olha só. Ele não tá dizendo que tem que estar. Olha, ó. Apenas... Pelo menos, ó. Ele tem que ter uma evolução. Ou seja, ele tem que ter algo que... Além dele. É isso? Ele tem que ter uma evolução, mas não fica no... Isso. É no sentido, tipo... O Pokémon pode evoluir uma ou duas vezes, certo? Tipo, o Bulbasauro. O Bulbasauro evolui duas vezes. O... O Liquidang evolui uma. Tem que ter pelo menos uma evolução. A tradução está errada? Tem que ser evoluído? Alguém manda como é que tá escrito em inglês? Pra gente poder só confirmar? Eu tô achando que é só os Pokémon da evolução do meio, viu? É, eu tô... Erro de tradução. Alguém manda... Galete de Charme na Copa Psíquica. Mas tem bicho que resiste a... Não que resiste a Charme, mas que não vai se abalar tanto com o Charme. A Charme tem o Bronzong e tal. É, tu tem o Bronzong. Tu tem o Cresselia, que é muito forte. Tu tem o Hypno. Galera, não viu no inglês. Só tá no chutômetro. Mas se alguém puder mandar, eu aceito aí a versão... Only Pokémon that have evolved at least once. É. Tá, tá mal traduzido, gente. Então é segundo estágio. Então o Lick Tang não tem mais Vigo, sim. A gente vai descobrir melhor depois, né? Mas... Pelo inglês é isso. Então é Pokémon... É só Pokémon de... Pokémon de segundo estágio. De segundo estágio. Que é interessante. É diferente, tá ligado? Em dois, três dias vai se desenvolver o meta que vai ficar fixo e provavelmente chato? Vai. Mas é diferente. Isso é importante. Nidorina... É, eles deram um golpe novo pra Nidorina. Copa Psico, Malamar vai brilhar? Vai ter o Malamar. Nidorina também ganhou. Nidorina também? Então vamos chegar lá. Copa Psico, eles só tiraram mil. Interessante. É, por causa do Shadow Claw, né? Do Shadow Claw. Shadow Claw é muito roubado. É. Isso aí eu tenho que concordar. Copa Climática. Os Pokémon devem ter até 2.500. Caralho, eles meteram-lhe todas as copas até a marcha da outra de uma só vez, né? Todos os Pokémon do tipo Fogo, Água, Gelo e Pedra poderão participar. Cara, já dá pra olhar de cara que a água vai ser quebrada, né? Não tem nada que counter a água, enquanto que a água bate em tudo. Até a Cradilly, até a Cradilly tu vai sofrer porque tem um golpe de gelo, né? Não, sim, sofre, mas vai ter que ter, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que a água vai dominar. Vai. A água vai dominar. Vai ter que pegar Pokémon de segunda tipagem planta pra bater no água. Você vai ter tipo Swampert, Swampert briga com tudo, até com a Cradilly se ele tiver energia. Isso vai ser legal, vai ser interessante. Eu gosto, eu gosto que o copas temáticas mesmo seja na Ultra. Mas é... Cara, o Bokibon vai ser aquele Ludicolo. Eu ia falar dele agora. Ludicolo, o pessoal tá falando ali. A Bom Amor vai salvar? Cara, com fogo, pedra e gelo, meu querido. Porque o próprio Bom Amor toma neutro de gelo. Lapras Shadow, pô, alguém falou ali do Lapras. Laprão vai ser legal. O Lapras é um bicho... Lapras é legal, Lapras é legal. E agora que a Morsa vai tomar ali um nerfzinho, né? A questão toda da Morsa é o quanto que vai ser esse nerf, né? A gente não tem números, né? Eu acho que vai só pra 40. Eu acho que vai só pra 40 também. Se eu fosse chutar, né? Os Pokémon devem ter... Tá, com a Objeira das Bruxas, a gente já conhece. Não vou entrar muito nos méritos, porque é uma repetição. A gente só sabe que o meta vai mudar. Na Premiere vai poder Ultra Beast? Não. Premiere, vamos voltar ali rapidinho. Só pra confirmar se tá escrito, né? Mas eu imagino que... Tá escrito lendários ou míticos, mas é que geralmente o Ultra Bestas é considerado lendário só com uma outra tag, né? Então, não consideraria que o Ultra Bestas vão poder. Poliuret será bom? Cara, não faço ideia de antemão, mas o Poliuret tem tudo pra ser forte mesmo. Porque ele é um água... Tentar Cruel deve ser bom, hein? Tentar Cruel, agora que ele vai receber um golpe também, né? Aham. Não, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Copa da Força da Vontade. Os Pokémon devem ter até 1500. Somente Pokémon do tipo Lutador, Psíquico e Sombrio serão permitidos. Cara, mas eles não tiraram o Galade, velho. Nossa. Eles não tiraram o Galade, gente. Pra quem não sabe, o Galade tem Encantar. Encantar arrebenta os Sombrios, arrebenta os Lutadores e briga com os Psíquicos. Era nesse que o... Acho que era nesse que a galera queria falar que o Galade... Galade não tem Charm? Galade tem Charm, lindo. Tem, tem Charm, sim. O Galade tem Charm, eu já usei em Copa o Galade com Charm. Galade tem Encantar, gente. A galera tá acostumada com o Galade com confusão. O Galade tem Charm. Tiraram o HD, voaram e deixaram o Galade, né? Que interessante. Talvez na hora a gente não tenha o Galade também, né? Né, pode ser que não seja tão quebrado quanto a gente tá imaginando, mas... Ah, eu duvido. Mas olha só, isso já é uma evolução, tá? Vamos entrar no tipo... A gente tá criticando o fato de que eles esqueceram do Galade. Mas vamos... Ah, Girat, né? Tem Girat, tem Bronzong e tal. Beleza. Tem opções. Tinha esquecido disso. Mas eu quero dizer assim, ó. Vamos elogiar aqui, ó. A Niantic tirou mil. Ou seja, elas deram... Eles deram uma olhada meio que por cima. Então já tem uma evolução aí, né? E aqui na Copa Forja de Vontade eles tiraram o Gardevoir. Beleza. Então, tipo, eles tão dando uma leitura metagorosa. Cara, pior que... E tem os Poison Dark também, né? É, verdade. É, mas é que os Poison Dark... A maioria dos Poison Dark são farmados, né? Não, ele pode ser farmado, mas ele vai cobrar, né? Vai cobrar o Galade. Ele vai poder cobrar direto no Crunch, né? Sim. Para a menina de fazer o mínimo. Cara, eu aprendi que a gente elogia independente se for o mínimo, Edrel. Porque a gente critica muitas vezes com coisas bem de leve, sabe? Acho que não custa nada a gente também elogiar com coisas que me parecem ter ido no caminho certo. Copa Elemental, beleza. E Chiar Solandite pela mesma lógica lá da outra. Enquanto que eles têm também a retirada dos três mais usados. Shin Show, Kotonida. Isso vai ficar bem interessante. Ainda vai ter um abuso dos dois com fusão, mas fica um pouco melhor. E Copa da Captura e Edição do Temporal da Luz. Os Pokémons devem ter menos de 500. Somente os Pokémons capturados durante a temporada. Tá. Entre 1º de Setembro e 30 de Novembro. Tá legal. Isso aqui não é tão ruim, tá ligado? A gente tem três meses para pegar Pokémons. Inclusive, estão lançando Pokémons. Ou eles vão estar fazendo eventos com Pokémons que tiveram mudanças. Então, isso aqui não é ruim, sabe gente? Isso aqui é positivo. É a melhor forma possível de fazer uma Copa Captura. Melhor do que daquela GoFest lá, que tinha que pegar um pouco da GoFest. Durante, é. Porque aqui, em três meses, é natural as pessoas pegarem Pokémons novos e fazerem. E vocês já podem se preparar de acordo. E já tá avisado, né? Você tem três meses pra pensar nisso. E tem uma outra Copa rolando junto. Independente se a Liga Mestra é inacessível até certo ponto. Mas tem um aviso. Só queria pegar você. Obrigado, Aurel. Isso já tá vindo pra cá. Vai ter GG por troca ainda? Eles ainda não anunciaram a nova temporada antes. Ainda não teve postagem da nova temporada em si. Do que vai ter da temporada inteira. A gente tem o GG garantido se fizer uma troca com mais de 100 quilômetros. Isso já existe. Ninguém mandou o link, Caut. Então, porra, alguém me manda o link. Eu já pedi umas 15 vezes. Dois passes por dia? Legal. Então, alguém me manda o link ou me manda no privado que a gente abre na sequência aqui já. Já vê os dois. Foda-se. Obrigado, Marcos. Deixa eu já. Eu já vou pegar aqui do chat que o Marcos mandou. Ah, eu não vou ficar abrindo a nova temporada. Aqui, ó. A gente faz aqui, ó. E deixa ali. A gente olha na sequência. Vamos para a Arbor Parts. Eu quero ver o PVP, gente. O outro é... Foda-se. Tá, os golpes novos, né? O chute duplo e o vento de fada. Caralho. Acho que é as primeiras traduções que eles fazem que são literais, né? Não, dois passes é legal, mas vai ter ainda duas trocas especiais por dia? Calma, cara. Sem spoiler. Sem spoiler, então. Sem spoiler, tá? Sem spoiler, gente. Vamos focar no PVP. Tá, o chute duplo que a gente já tinha visto que é um golpe legal e o vento de fada. Alterações de ataque. Aqui que é a parte que começa a ficar importante. Canhão zap. Chance de reduzir o ataque do Pokémon oponente não é mais garantida. Tá. Isso não quer dizer que não tem, né? Tem, deve ser só porcentagem. Agora vai passar a ser uma porcentagem. Então a gente vai ter que descobrir qual que é essa porcentagem. Não é F, Registil ainda, Áureo. Não é F ainda. Não é mesmo. Não é F ainda. Continua tendo um golpe elétrico muito bom, só vai... Agora não é garantido de novo. Mas é que o canhão de zap não era um golpe quebrado. O problema é o Registil, né? Fuderam de novo outro golpe. O Registil fudendo mais um golpe. O Registil fudeu o Flash Cannon. O Registil fudeu o Focus Blast. E o Registil fudeu o canhão zap agora. Parabéns, hein, Registil. Muito obrigado. De 100% vai pro noventão. É que vai tudo depender. Se for 30% ou mais, esse golpe continua sendo quebrado, gente. Por Registil. 30% é uma chance muito alta. Eu acho que deve ser de 30. Talvez 50 até. Eu acho que 30 ou 25. Padrãozinho. Mas o Flash não ter garantido faz com que o Registil tenha hardcounters. Não tem. No momento que você tem uma chance de nerfar, não existe um hardcounters. Mas ele já tem hardcounters, né? Tomara que o Swinando precisa... Ô, Aureu! Eu posso literalmente dar bug do chat, mano. Se eu falar merda, a gente faz sozinho aqui, entendeu? Não precisa do chat. Porra. Lança congelada. Custo de energia aumentado. Aqui a minha aposta é que vai de 35 pra 40. E o pessoal pensa... Pô, só 5 de energia, mano. 5 de energia faz diferença. Tô zoando, Aureu. Pode continuar falando merda. Não que fosse parar, né? Mas enfim. Então é que custo de energia aumentado é 5 de energia. Sim, 5 de energia é um fast, gente. É uma grande diferença. Hoje a Foca chega em 5, 4, 5, 4. Sempre, né? Isso mudaria pra 6, 6, 5. É uma puta de uma diferença, gente. Vocês estão literalmente adicionando 1, 2, 3, 4 fasts a mais aí pra ele dar 3 lanças. Isso é uma grande diferença pra Foca. Isso faz com que o bait dela seja mais custoso. Faz com que ela não consiga spamar tanto o golpe, né? Isso muda muito. 5, 5 já ficaria bom. Eu não sei se tem como. É que teria que mexer no Powder Snow, Leandro, pra corrigir. Não tem como corrigir sem mexer no Powder. Se mexer no Powder, caga todos os outros bichos. Mas a Lança congelada é um golpe quebrado, né? Sim. Agora ela vai ficar... Se for 5 de energia, ela ficou... Balanceado. É, fica jogável. Fica bom ainda. Ainda não é um golpe ruim. Não, pô. É igual o... Lembra quando nerfaram Shadow Bonnie? Rock Slide? Sky Attack? Ninguém nunca parou de usar esses golpes. São todos golpes bons. Só deu aquela... Só deu aquela... Só deu aquela... Hidro... Hidro Canhão. Lembra Hidro Canhão? É, lembro, lembro. O Hidro Canhão antes do Nerf era um absurdo. Nossa! Ele ainda é, né? É. Ela passa a perder pro Ceblar. Isso é bom, Auro. Isso é... É saudável, entendeu? A Morsa perdia pra quase nada. Isso é uma realidade. A Morsa perdia quase nada. O que era a rave dela? E ainda atirava escudo. Perpoco 18... Com o Powders não vai ser 5? 5? Se for pra... Eu nunca sei. É que é foda essas questões de contagem. Com o Powders não são 8, né? Então vai ser sempre 5. Vai ser sempre 5? Tá, mas já é um nerf justo. Não. É, não. Puta, ainda vai ser forte, Frank. Não, vai ser forte. Por isso que eu falei que é um golpe bom. Ele só não é a que... Caralho, eu não parei de pensar. Vai ser sempre 5 ainda. É. Eu não parei de fazer matemática. Eu não sou de matemática, gente. Eu sou de humanos. Me respeitem. Mano, sempre 5 ainda é muito forte, gente. Ainda é um puta de um bait. Ainda é um puta de um golpe. Não, vai continuar. Por isso que eu falei. Mesmo que sobe 5 de energia, ele ainda vai ser um golpe bom. Só que ele é absurdo agora. Sem condição nenhuma. O Warren passa a perder pro Trevoso? Eu acho que não. Eu acho que só perde no zero daí, Cauê. Se for sempre 5? Se for 45 de energia, daí talvez seja demais. Puta, é foda, hein? É, então. É que é um limite. Porque eu acho que se você, um golpe com esse dano, precisar de 6 fast pra pegar, não fica bom. Ele vai ter a mesma energia de um jogo sujo. O jogo sujo é um golpe melhor, se eu não me engano. Não, é sempre cMP, só que a diferença, Edriel, é que se o Trevoso tomar um lança, ele é farmado. Se a Warren toma um bomba de sementes, ela não é farmada. Ela aguenta. Ela aguenta. Ela aguenta. Porque todo golpe tem energias ou com o final 5 ou com o final 0. 35, 40, 45, 50, enfim. Então a gente sabe, no momento que ele diz que vai aumentar o custo de energia, a Niantic nunca, até o certo momento, nunca montou pra tipo 42. Sabe? Nunca fizeram um bagulho assim. Então a gente tá indo pelo padrão na Niantic. E geralmente quando a Niantic manda esse, custo aumentado, custo reduzido, eles costumam reduzir e aumentar no mínimo possível. Tanto que foi isso com o Powder Snow, eles disseram, vai aumentar o dano do Powder Snow. Aumentou em 1. E muita gente criticou na época, disse, pô, 1 é muito pouco. E aí quando foram vendo as simulações, 1 era bastante. Então assim, isso envia que a Morsa continua muito forte, dá uma balanceadinha. Não tira o fato de que talvez ela vá ser nerfada de novo mais pra frente, né? Mas a gente nunca viu um golpe ir de, tipo, virar 42, 47, coisa assim. Talvez, cara. Não sei, mas talvez exista uma possibilidade. Porque como o Mundial de Pokémon GO fez tanto sucesso, talvez eles queiram colocar o jogo um pouco mais competitivo. E aí pode ter mudança, de não ser tudo número... Pode, pode. Não, tudo pode acontecer, mano. Número certo. A gente vai descobrir mais pra frente, entendeu? Tipo, quando sair... A gente só vai saber números certos, literalmente, na virada de temporada. Quando vira a temporada, tudo entra pro código, né? Porque eles não podem mexer antes, porque se eles mexerem no código antes, afeta atualmente o jogo. E aí a gente vai ter uma noção na hora. Tipo, a galera em 15 minutos já mandou todas as informações. Então, tipo, quinta-feira, colem aí que a gente vai ao vivo testar tudo. 45 ainda fica forte, 45 fica ruim. 40 fica forte, 45 ruim. É dispensar. Não sei se 45 fica ruim. Eu acho que fica. Cara, tu tá falando de um golpe que vai ter custo de energia estilo Fall Play, Dark Pulse. Não é ruim, tá ligado? Mas é com menos dano do que esses blocos. Não, daí, claro, pode fazer outros ajustes, né? Vamos ver aqui. Não, esses aqui a gente nem... Rolagem, geração de energia reduzida. Tem que ver. Ele deve reduzir... Não, ele tava... Ele tinha mais geração de energia que Mudshot. Com a... Com a Mil Tank, se não me engano, ela ia dar Body Slam cada 3-2-2. Nossa. É. Eles acertaram aqui. E quem lembra, eu fiz a avaliação do Golem de Alola, eu fiz antes da mudança do... Do... Do rolagem. Já era um bom golpe. Eu já tinha dito na época que era um bom golpe. Eu acho que a... Eles devem nerfar pra perto do que era antes. Então, o rolagem é um... É um bom golpe. Quando vira temporada, é quinta-feira, cinco da tarde. Quinta-feira, gente. Agora as temporadas todas são alinhadas com a temporada do jogo. Então, são três meses. Por isso que cada copa é uma semana e a última copa de todas ela dura um pouco mais. Tipo, oito, nove dias. Depende de quantos dias falta pra terminar a temporada. Mas, enfim. Rolada piorou. Mas ainda vai ser um bom... Vai ser um bom golpe. Poder ancestral. Aumentou pra 60 de dano. E aí agora não vai mais ser duplo boost de ataque e defesa. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Isso aqui é sensacional. Pessoal, isso aqui é sensacional. Isso permite que o golpe tenha uso além de simplesmente quero tentar boostar. Isso aqui é... Isso aqui... Por mais... Por mais que eu não goste do fato do Zagquis ficar mais forte, entre aspas, isso aqui é um bom balanceamento. É, porque na verdade o problema era o buff, né? Que o buff era ridículo. Quando eu bufava, você perdia o jogo. Agora, eu não gosto aqui no Vento Dominoso de você só reduzir o buff. É, podia ter aumentado o dano também, né? Segue a mesma lógica, né? Mesmo golpe, mesmo status. Uhum. Mas... Ah, verdade. O pessoal falou ali do Articuno de Galar. Não é só o Articuno de Galar que tem. Todas as aves de Galar tem. E acho que o Moltres normal também tem. Seria só um boost isso, Hudson? Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui... Acabaram com o Vento Dominoso. Não é isso que eu chamo. Vento Dominoso é. Todas as aves tem o Sinti Power. Obrigado, Bruno. Talvez escreveram errado. Cara, se alguém quiser olhar o... Eu não sei. Eu acho difícil. Mas é que aí teria número, né? Não é possível. Acho meio ruim pro competitivo esse lance de RNG. Todo jogo competitivo tem RNG. Todo jogo, Felipe. Pode me citar o jogo que tu quiser que eu vou te citar algo de RNG que tem dentro. Alguma coisa tem. Todo jogo tem algum elemento. Tudo tem RNG e isso é... Por isso que é mais jogo, né? Jogo é jogo. Filho da puta, o cara achou um xadrez. Droga! Tô adversário pode ser aleatório, Thiago. Não sei. Não, tá. Thiago... Thiago zerou a vida, Thiago. É... Random Number Generator. Gerador de número aleatório. É basicamente... Tem um fator sorte. É, tem um fator sorte. Bom, o Pokémon Go já tem o fator sorte logo quando você escolhe sua montagem de time, né? Não, ele me venceu no xadrez. Xadrez tem o RNG de quem começa. Acho que isso não... Eu não sei, né? Eu não sou perito em xadrez. Mas começar tem uma vantagem, sim. Aí, ó. Então, aí, ó. Achamos. Xadrez também tem, hein? Falou? Fala agora. Fala agora. Obrigado, chat. Mano, o chat nunca decepciona. Tanto pra me fuder quanto pra me ajudar. Aí, ó. Fala agora, gente. Tem o RNG de quem começa. É aleatório. Você joga de brancas e pretas... Mas sempre? Quando vocês se enfrentam num xadrez, numa partida. Não é uma partida, um contra um. E quem pegar as peças brancas que é quem começa sai na vantagem, na teoria? Na teoria. Começar a fazer muita vantagem. Basicamente, quem joga de pretas joga pra empatar em partidas pensadas. Olha aí, ó. Viu? Viu? Tá, mas vamos voltar pro PVP porque, assim, eu não sou jogador de xadrez. O Crush é. Se vocês quiserem discutir algum dia quando o Crush entrar aqui, chame o Crush pra falar de xadrez. O Crush já foi, acho, campeão paulista de xadrez. Mas não foi que eu contei pra vocês. Ataque rápido. Isso é legal. Ataque rápido. Geração de energia aumentada. Ele já era um golpe decente, não era? Tipo, decentinho? Mais ou menos. Ele é o hat-kit de alô, não é? Ah. Essa maior quantidade de ataque e defesa foi desinfici que o boost vai ser diminuído? Exatamente. Pulou o vento prateado? Ah, é. O vento prateado é igual ao poder ancestral. É cópia. Vocês eram a mesma coisa. Virizion. Verdade. Virizion vai ter acesso a ataque rápido. Na copinha vai ter também. E tem outros outros pokémons que tem acesso a esses golpes. investida. Porque investida tem alguns pokémons também, né? Tem que ver quanto que é essa geração de energia. Porque aqui eles estão deixando bem... Eles não estão falando exatamente quanto é que é, né? Chance tem investida e ataque rápido? O Zernes tem? Eu não lembro. O Lulu também tem, eu acho. Não, o Lulu eu sei que tem. A ovelhinha eu sei que fica forte. Caralho, legal. É tackle? Sim, é tackle e... Não. É quick attack e tackle? Investida é tackle? Eu sei se é tackle ou take down. Talvez seja take down. Tackle é investida. Tackle é investida? Tá. É. Kick ataque é ataque rápido. High Hornet é meta. Dependendo da geração de energia, Vulcris vai ficar quebrada na copinha? Descobriremos os próximos capítulos. Agora, se Zernes ficar meta com investida vai ser muito louco. Chance no mundial. O maneiro é que Swampard vai continuar sendo uma praga pela quantidade de attacks. Cara, pelo que eu tô vendo das mudanças no meta, MDG, significa que os plantas vão voltar com mais força. Porque a gente tá vendo... Pass roll e vai cantar. Muitos dos pokémons que estão sendo boostados e muitos pokémons que estão sendo nerfados no processo fazem com que os plantas tenham mais chance de voltar pra merda. É uma olhada por cima, né? Eu não quero entrar muito em detalhes porque eu tenho que fazer análises individuais e me preparar, obviamente, pro regional. Então eu não vou falar muito a respeito. Vamos ver. Nidorina agora aprende relâmpago. Nidorino aprende raio congelante. Isso é legal. Isso é bem bacana. Meu senhor. Nidoking aprende chute duplo. Será que finalmente Nidoking vai deixar de ser bosta? Minha Nidorina não purificada. Eu guardei uma Nidorina nesses dias, Aureo, pra fazer pra... Olha que visionário. Eu guardei uma Nidorina esses dias que eu peguei uma 100. Se tivesse Thunderbolt eu azarrei e tinha ganhado aquele jogo, hein? Pô, vocês não tem noção, mano. Esses dois aqui vão ficar legais. Não, acho que legal é uma palavra muito forte. Vão ficar legais, não vão? Ele tem Poison Jab, se eu me engano, em Nidorino. E Nidorina tem Poison Sting. Com Poison Fang. É que o raio de gelo é uma cobertura meio merda, né? Dá um golpe bom. Cobertura pra terrestre que ele perde, pô. Não, tudo bem, mas... Qual o maior problema que o Nidoking tem hoje? É o fato de que ele não põe a mesma pressão que a Nidoking faz em... em... pelo... o golpe dele ser terrestre, né? O poder da terra, não é isso? Ele é mais papel também, não é? Não, ele é mais papel, mas tipo, ele dá mais dano. Não é só ele ser papel. O golpe de cobertura dele, que é o Fosso, não é um golpe que dá... que põe pressão ao dar ele, certo? Poison Fang dá pressão em quase tudo, com exceção de quem resiste. Só que o que geralmente resiste, o poder da terra, faz a contrapartida, certo? É uma dupla muito forte nesse sentido. Então a Nidoking, quando fica, por exemplo, contra o Altária, ela consegue dar os Poison Fangs e aí ela vai... vai conseguindo adicionar o dano dela. O Nidoking, não. Quando ele se encontra na mesma situação, o poder pesado dele não traz uma cobertura contra pokémons como a Altária e o carregado que ele usa pra ir debufando também não põe pressão. Então o Nidoking... Nidoking duplo no que usava. É, usava em algumas copas. Eu já rodei, né, Magikarp? É a questão da tipagem, Felipe. Não é a questão do golpe em si. O golpe tem a mesma premissa em relação ao Poison Fang. O problema maior é o fato de que não traz a cobertura. Ah, meu tanque fica usável pra caralho. Meu tanque é um pokémon que vai ficar muito forte. O que significa que os lutadores vão continuar muito fortes. E o nerf do counter não veio, né? Não. O que faria sentido, né? Porque acho que mais do que a foca acho que Medishan foi mais usado, né? Eu tava confiante no nerf do counter também. Eu achei que o counter ia ser tipo, nada demais, assim. É tipo, diminuir um de dano, sabe? É. Umzinho. Umzinho de dano pra balancear a questão do Pup e tudo mais. Tem uma Nidorina 15, 14, 15, Shadow. Aproveita. Essa é legal. Meu tanque, counter de gira na Ultra. Descobriremos. Arcanine, caninos psíquicos, por mais que isso pareça idiota, é bom pra um pokémon que tem pressão no rápido, né? Ele tem o Fire Fang. O problema é que ele é um pokémon frágil, né? Então, eu não sei o quanto que isso vai ser bom, mas... legal ver expansão, né? De movesets. Sem fim, que o boss role vai ficar bom ainda. O boss role vai continuar bom, né? Ele tem um moveset decente. Arcanine na Master. Agora, Tentacruel, isso aqui é legal, gente? É muito legal. Escaldada no Tentacruel. Legal. Escaldada custa quanto? Alguém lembra? 50, não é? É 50? Então, tipo, é mais ou menos o mesmo custo do Essence Spray, tá ligado? Isso aqui ajuda muito o Tentacruel. E não deixa ele quebrado. Isso que é importante dizer. Tentacruel não fica quebrado com esse golpe. Ele fica bom. É muito ruim ele ter que chegar até o jato d'água pra beitar. Vai espantar a Azul e tá pro fim do meta? Não, porque ele vai sofrer ainda pra Registil, pra alguns plantas, né? Ele ainda briga com as plantas, mas, em geral, ele perde pra ainda ser água. Swampert. Swampert. Não vai afastar, gente. Isso diversifica o meta. É diferente. Você não vai poder rodar, obviamente, alguns times que estavam rolando. Até acho que ainda dá pra rodar o time de Marowak duplo fada, né? Duplo fada no sentido Azumarill e Fini. Mas, tipo, o Tentacruel encaixando no Azumarill, encaixando na Tapu Fini também, né? Ele consegue sair 100% farmado. Então, ele é um counter-switch muito forte pra alguns pokémons. Ele vai entrar no meta, com certeza. Quebrado seria se o Tentacruel tivesse Poison Sting? Não. Poison Sting não dá pressão no rápido. A força do Tentacruel é o fato dele ter Poison Jab com acid spray. Rapidash Galar. Agora vai aprender o ataque ágil vento de fada. É legal. E vai continuar horrível. Acho que o Ultra, talvez, Frank. Principalmente com as temáticas. Pode ser. É que eu tentei usar Rapidash de Galar em um campeonato aí e é muito ruim. Não, ele é muito frágil. Mas acho que é o Ultra, que os bichos são um pouco mais... Quando eu atualizo o PVPog pra fazer simulações? Só quando eu atualizar no código os golpes, Felipe. Tem muitos aqui que são só... Tipo, talvez os golpes que o pessoal recebeu, ele adicione. Mas os outros, ele vai esperar, obviamente, sair os números, né? Ter Wind da doze de energia, não lembro. É clone de Mudshot. Psycho Cut já não é clone de Mudshot? Psycho Cut, não. Não, mas é bom também, né? É um bom golpe, mas... Será que Tenta derruba o Bast? O Tentacruel acho que hoje já ganha do Bast. Mesmo com o Hydro. É apertado. Acho que é apertado, mas ele ganha. Deve ter aquele esquema de... É, deve ser aquele esquema de tipo... Do cara shieldar o S, de aí tomar o jato. Aí mata. Mas com a escaldada deve ser mais consistente. Cara, o Raul ter reserva de suco de gelo é super interessante. É uma cobertura legal. Isso aqui é bem legal. E não quebra ele em forma alguma. Só deixa ele mais interessante. Marouac, deslize de pedras. Bom. Hoje ele só tem golpes terrestres, né? O grande problema é que o rápido dele é mais ou menos. Mas isso significa que ele vai aparecer em copas. Temáticas, né? Fairy Wind é clone de Psycho Cut. Que é clone de Mudshot. Que é clone de Poison Sting. Que é clone de Thundershock. Olha aí. A diferença é que agora... Não, a Rapidash também é psíquico, né? Ela é psíquico e fada. É, então... Só varia a questão de quem vocês querem dar o dano no rápido. Nossa, é? Uhum. Eu dirava que o Psycho Cut dava menos energia. Isso aqui também é bom. Hitmonlee. Hitmonlee é um Pokémon da hora. Vai ter agora um golpe decente, né? Meu Rock Smash não foi bufado. Pois é, eu queria que Rock Smash e... Low Kick tivessem sido bufados. Teria sido legal também. Mas já é um avanço aqui, né, gente? Já temos... Puta de um avanço essa atualização. A questão é se a Niantic vai fazer a cagada de ficar um ano inteiro sem mudar nada. O Izin de Galar. Vento ágil. O Vento também, né? Recebeu ágil, né? Vento de fada. Vai ser legal. O Izin, a galera não tem noção. Tu tem um golpe que carrega tão rápido, com carregados tão fortes quanto ele tem. E a tipagem dele é muito forte. É psíquico? Não, psíquico não. É fada e veneno? Tapu Koko ganha também o Firewind. Eles não vi ainda. Se ganha, eles ainda não disseram. A gente tá olhando aqui, né? Na ordem. Eles não prendem, mas não ganharam. Regis que o diga. Ele tem overheat, Tiago. Ele tem superaquecimento. Ele tem respostas a quase tudo no meta dentro dos carregados dele. Dragonair com pancada. Legal também. Não sei se melhora muito com pancada, gente. Vocês estão... Criando um hype gigantesco em cima de um golpe que não necessariamente traz a cobertura necessária. Porque hoje o Dragonair, ele depende... Hã? É um DPA melhor. Não, é um DPA melhor. Mas tipo, ele continua dependendo do carregado mais pesado, né? Sim. Agora isso aqui é legal. Dragonair com super poder. Nossa, esse é muito forte. Esse é legal. E não ter vindo em CD é melhor ainda. Porque ter que pegar Dragonair verde de novo ia me incomodar bastante. Se tem um bicho feio, é o China do Dragonite. Ledian. Soco dinâmico também. Interessante, não é? Eu queria que ela ficasse boa. Mas eu não sei se tem como. O problema é que ela tem bug bite, né? Bug bite aí não golpe bem mais ou menos. É, porque ela é bem tanque, né? Então eu achei que ela... Ela podia ter alguma utilidade. Mas é que é difícil. Esse quebra core de Gyarados e Esca Drill? Não, porque o Gyarados farma o Dragonair inteiro, né? Num shield. Isso não quebra. O Gyarados com o rapto de dragão, que geralmente... É o que se usa. O Dragonair tivesse... Se tivesse counter no Ledian mesmo. Se tivesse counter no Ledian, ia ficar bem gostosinho de usar. Cara, eu acho que o Super Poder não melhora o Dragonite, gente. Ele é uma alternativa. Vocês têm que lembrar assim, ó. O Dragonite tem as seguintes situações. Um, ele é muito frágil no contexto geral pro meta atual da Master. E o meta da Master atual é com muita fada. Então se vocês levarem o Super Poder, vocês vão estar carregando o Garra, Super Poder, vocês já não fazem nada na fada. Pra poder ter cobertura fada, você tem que tirar o Super Poder e daí tem que rodar o furacão. Aí, só foi pro Gyarados. E assim vai indo, entendeu? O Dragonite é literalmente um exemplo de Pokémon que precisa de três carregados. O Ledian até tá aqui rápido, o normal rápido. Eu não lembro, Neurótico. A gente vai... É que contra a fada, o Dragonite já se fudia de qualquer jeito. Mesmo tendo o Hurricane. Não, mas o Hurricane... O Hurricane quase mata, lindo. Então, tipo, tem vários times que a premissa era o Dragonite de lead com o Hurricane. Se forçava ele sempre voltar com a energia e conseguia ganhar na base do cansaço, sabe? É. Agora, o Lanturni com o surfar. Legal. Eu gosto muito, hein? Esse é legal. Cadê o Diegão? O Diegão que tava falando dele. Isso, mano. O Diegão, esses dias, ele tava assim, ó. Não, a gente tem que rodar a Lanturni na Great. A gente tem que rodar a Lanturni na Great. A gente tem que rodar a Lanturni na Great. Agora, ele vai poder realmente rodar a Lanturni na Great. E com o Nerf da Morsa? Vai ficar legal. Qualquer time que ele via, sabe o que ganhava de dois desse time? Lanturni. É. Lanturni. Cara, a gente vai testar tudo isso em live, gente. Todos. Sem exceção. A gente vai testar do mais meta ao mais bosta. Viu por que eu farmei TMs? Valeu a pena, né? Esse Vento de Fado é bom. É clone de mudshot, meu querido. Tiro de lama. É o rápido do Swampert. Eu gosto desse golpe no Jum Slush, hein? Obrigado pelo Sub Pro Balor. Vou dar um oi no chat, meu querido. Só clique em Gebelinos, manda o Sussu, que eu te mando depois. É o link do Telegram e do Discord. Seja bem-vindo à família Gebelinos. Cara, qual o bufado que caso alguém seja Fly deve sniper nesse momento? Caralho, peraí. Vamos terminar de olhar todos. Deixa eu terminar de olhar todos e eu te respondo. Essa é uma boa pergunta, né? Jum Pluffy. Tá, é mais um ágil pra ele. É interessante. Mas eu gosto, porque é de dois turnos agora, né? Vai dar uma melhorada. É interessante. Eu gosto de Rápidos de dois turnos, é verdade. E traz uma cobertura diferente, né? Eu gosto. E ele tem carregados bons, mano. Ele tem carregados bons. A Cromática é forte. Espion agora vai ter o Caninus Psíquicos. Cara, é legal, sabe? Ele é um Pokémon muito merda, o Espion. Ele é muito frágil, mano. É. Ele é frágil. Esse é o grande problema dele. Mas é interessante porque ele tem confusão, né? Então ele, em teoria, vai conseguir adicionar dano. E tu tem acesso à Bola Sombria, né? É, tu tem Bola Sombria do Legacy? O Legacy é do bom. Ô, Girafarigui, hein? Mandaram bem no Girafarigui, hein? Eu sou grande fã, hein? Caralho, eu guardei a minha de retorno, hein? Eu usei Girafarigui naquela Copa da Silvia. Porra, faz tempo, né? Naquela era legal mesmo. Essa ficou jogável. A gente vai descobrir a medida em que passar a temporada, Jota Bez. Eu acho que vai ser assim, ó. Tipo, não vai ser mais um full, tipo, vou perder. Não é full meme. Não é full meme. Não, nem meme. É que, tipo assim, meme ainda é um... Meme ainda é um... Como é que é? Tipo, ainda é um pouco horroroso. Ele era pior do que meme. Ele era pior que meme. Não, então, ele era full meme. Agora ele é só meme. É, vamos ver. Acho que talvez isso aqui tenha... A partir de quinta, Lorde Anjo. Mas é a questão dos status, né? Tem Pokémon que é ruim de status. Por isso, quando eu falo Pokémon merda, o que eu tô querendo dizer é que os status dele não compensam usar. É tipo o Espel, né? Não importa quais golpes ele tem, ele não vai ser bom. Porque ele não tem status suficiente pra isso. Perfeito. Mas fora isso, né? Era a Sinister, né? Tu tava falando de Jarafarig. Ele não era nem meta, ele era off meta, Hudson. Ele era um off meta. Ele era um off meta. Ele era Spice. E ele tem o quê? Ele tem Thunderbolt. Thunderbolt... Tem retorno, né? Se vocês purificarem. É, isso não tinha na época, né? Thunderbolt tinha? Mas o canino psíquico ajuda. Ele tem psíquico, não tem? Não, o Thunderbolt tinha. É, ele tinha psíquico. Ele tinha psíquico. Agora tu tem caninos psíquicos. Com caninos psíquicos é muito melhor. Mas aí que tá, tu pode rodar com caninos psíquicos com confusão pelo dano. Isso. Ou tu pode rodar com chute duplo e psíquico pelo dano. Isso, é. Sim. Então, pô, ele... Ele é interessante. Acho que o parme dele que é muito legal. Ele é normal e psíquico, né? Sim. Então ele dá uma cobertura muito grande. Ele tem acesso a casaca espelhada também. Tem. É, não. Esse aqui é legal. Ótimo golpe. Tá melhor que o Oranguru, né? Dance Parse agora com rolagem. Cara, é uma alternativa. Porque é que o Oranguru tem acesso a Fall Play, né? Fall Play é um golpe muito forte. A galera esquece o quanto que Fall Play... Fall Play é muito forte. Qual era a Copa mesmo? Puta, a Copa que o Oranguru era meta? É, não é remix. É retrô, né? É retrô. A retrô prova o quanto que Dark é forte, né? Porque é uma Copa sem Darks. Então todo o Pokémon que tinha acesso a golpes Darks ficavam muito fortes. Stilix vai prender... Nossa, caninos psíquicos no Stilix. É um bait bom, né? Pra ter Dragon Tail. É que Crunch é um golpe muito bom, né? E aí tu tira Terremoto? Me explica aí, Auro. Qual é a lógica por trás disso? Como é que tu roda um Stilix sem Terremoto? Depende muito da Copa que você tá usando ou do seu adversário que tem de fogo que... É, eu não... Ele é o dano do Stilix todo? Eu não sei. Acho que ainda não é... Cobertura lutador? O Stilix, ele é muito... Ele é muito... Ele não bate. Ele bate muito pouco. Ele precisa de um golpe. É, tu tá dando um golpe... É um golpe fraco no sentido de dano, Rafael Conte. É um golpe fraco. E que tu não... Num Pokémon que não dá dano. Cês já viram o Jiggersby batendo? Ele é... Eu acho que ele é mais fofo às vezes que o Jiggersby nesse sentido. É o Auro, então? É o Socafofo. A chama o Pokémon... Auro chama o teu Pokémon, Auro. É o Socafofo. O Auro vai ter que... Agora tu vai ter que mudar todo o layout da tua live, Auro. Vai ter que ter um Stilix lá dando com ali os psicos. É, é interessante. Esse de blaster aí é interessante. Mil Tank, é, Mil Tank com rolagem... Oh, Mil Tank e o Dan Sparce automaticamente viraram meta, gente. O Goku foi a loucura, né? Porque o Goku foi a chance de dar counter pra Mil Tank. E você acha que eu não? Mano, a galera... Acho que a galera... Não, o Magikarp. A galera não tá entendendo o quanto que o Dan Sparce quer pro meta. Ele tem acesso a Rock Slide. Ele tem acesso a Rock Slide e Drill Run. A Mil Tank é Body Slam e o Elemental. A Mil Tank é um Body Slam e o Elemental. Qualquer um dos três, dependendo do teu time. Acho que é por isso que eles não nerfaram o counter, gente. Não, é sério. Eu acho que é por isso que eles não nerfaram o counter, porque a gente tem dois pokémons que vão entrar forte no meta que counter countera, né? Counter countera. A gente ia counterar de qualquer jeito, né? Não, mas é que dependendo do quanto tu nerf... A gente já viu isso, né? Às vezes um nerf é suficiente pro bicho chegar em mais um carregado, né? E eu tô pensando até em questões como a Foca, né? A Foca se tu nerfar o counter... Olha o Obstagum hoje. O Obstagum hoje só foi pra Foca no zero. O zero é da Foca contra o Obstagum, mesmo que tu tenha Cross Shop. E mesmo com o nerf a Cross Shop sofrendo. A Mil Tank agora vai ser Hard de Foca, né? Não sei se é Hard, né? Por que que vai ser Hard? Rolagem não dá dano, lindo. É Body e Thunderbolt? Tá, mas Body é... A Lick Tank tem Body e mesmo assim a Foca... O negócio é que ela vai tankar muito bem, porque ela é tankuda, né? Vai só Thunderbolt nele mesmo e vamos ver o que que dá. Não, tudo bem. Acho que vai ser vai ser interessante. Não, vai ser counter, mas não é muito Hard. Na Great 1 é Hard, mas na Ultra... Mawile vai aprender evento... Isso é interessante também pra Mawile. A Mawile sofre com os rápidos dela e ela tem carregados bons. Tem um bait bom também. Eu tomei alguns spoilers, João Vitor, mas a gente tá indo com calma de novo, né? De novo? Boa tarde, todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde, rapaz. Eles vão escutar barulho de carro porque eu tô na rua. Tá bom, cuecão de couro. Como se na casa dele a gente não escutasse, né? É. Tô falando até grosso pra eles pensarem que eu sou homem. Manetrick, caninos... Ô, eles distribuíram caninos psíquicos, né? Já que eles fizeram o golpe, né? Não, não. E eles distribuíram pros bichos mais bosta, né? Caramba. Caramba, Patrick vai aprender isso aí agora? Eu já sei. Você que tá bom. Boa tarde, pessoal. Mano, Manetrick... O que que tá acontecendo? A gente tá avaliando a nova temporada, né? Manetrick precisava de um baitzinho. Manetrick no grupo e eu nem olhei nada. Mano, mas é que ainda assim não vai salvar Manetrick. Vai deixar ele um pouquinho mais interessante. Ele já tem golpes muito bons. É que ele é muito frágil. Ele é muito ruim. É aquele caso que eu tava falando dos statuses. Ele nunca vai ser bom. Pode colocar quantos golpes nele que não vai ser bom. O melhor pokémon que eles botaram caninos psíquicos é o Stilix que não faz nenhum sentido. Eu discordo do Auro. Eu não vejo utilidade no Stilix de caninos psíquicos sobre Crunch e Terremoto em 90% dos metas que eu já vi o Stilix ser usado. Normalmente o Stilix só muda o fecho dependendo do que o cara estiver levando. Tem isso também. Pode ser... Ah é, pode ser que isso funcione em alguns metas com Thunder Fang e Psicos. Aí, talvez. Não, eu acho que é tipo é uma alternativa mas não é um golpe que melhora ele, entendeu? Não é um golpe tipo... Não é que nem por exemplo aqui, certo? Olhando esses pokémons Miltank recebeu rolagem ela automaticamente foi de horrorosa para maravilhosa. É diferente... É diferente do Stilix onde é só uma alternativa. Não vai ser tipo assim porra, não é que nem a Noctal quando recebeu a bola sombria, sabe? Não foi uma mudança nesse nível para o Stilix. Só aumentou o leque de oportunidades. É, para copas temáticas ainda assim ele tem que torcer para não ter a porra do Stunfisk, tá ligado? Na Ultra vai ser o melhor o Caninos? Pô, tu vai tirar o Terremoto que tu ganha da maior parte dos tanques? É isso que eu quero dizer, entendeu? Porque na Ultra na Ultra que é tudo muito Maitanku do Caninos aí mesmo que não vai matar você não vai matar nunca no Fest não vai matar nunca no Fest os lutadores, mano. E o Stilix na Ultra bate ainda mais pouco Caninos e Terremoto então tu vai abdicar do Crunch que hoje ganha tipo Giratina Carecelia o que mais que a gente ganha aí? Trevenant Crunch é um golpe muito bom Caninos Crunch Terremoto então Fechado Fechado Mano, eu acho que só traz uma alternativa mas não muda o core que ele vai usar em 99% dos casos 99% dos casos vocês vão ver ele sendo recomendado com Crunch Terremoto eu não vejo Caninos tendo principalmente Ultra tu vai estar spamando Caninos aí quando finalmente começar a fazer efeito aí o cara tira o Pokémon Ah não, ali ó Cresselia se não tiver Legacy vai continuar ganhando porra, mas daí tu tá no tu vai abdicar de uma vitória garantida pra ter uma vitória especulativa em cima de se ele não tiver o Legacy de um Pokémon que aparece em dois ou três times a cada sete Desculpa, Neto isso é a não ser que tu tenha um time realmente pensado em torno disso não é um um upgrade é um downgrade né, como a gente fala Não, é que não perdeu nada né, ele Não, não, ele não perdeu nada mas eu digo assim tu vai perder em relação a função hoje principal dele Ele só deixou de ganhar Não, eu não acho que seja tipo, é que eu falei a gente não acha ruim ele receber um golpe a mais que traga oportunidade de se utilizar de outras outras formas, né Lopuni isso aqui é legal Lopuni tem carregados legais E tu passa a ter um normal que bate super efetivo em outros normais, né Ó o canino psíquico vindo aí de novo hein, canando Os bichos mais absurdos Ô, pior que esse bicho é que ele realmente beneficia disso Ele tem acesso a confusão e dá dano pra caralho Tipo, ele ele não vai ser forte tá ligado? Mas isso aqui ajuda Isso aqui ajuda Ele é qual fase? É a segunda? É a segunda Não, é só tem duas, né? Deve ser por causa da copa Estão colocando tudo Não, mas não faz sentido Tu tá dando caninos psíquicos que é resistido pelo psíquico Lopuni só vai servir pra mega que é lutador Não Tu vai ter um golpe Tu vai ter um golpe que permite ele soltar os carregados Ele tem firepunch hiperraio E qual que é o outro carregado que ele tem? Eu sei que ele tem um outro carregado bom Tu tá basicamente criando um diggers B alternativo Pernudo Focus Florges com isso aqui também dá uma melhorada legal E Divine Whip pra mudshot versão fada com stab Camerute da Ultra Eu tenho o Camerute da Ultra Pronto, Vinicius A gente vai brincar com ele Camerute igual o Mike Cargo Não, o Mike Cargo é infinitamente melhor A tipagem A tipagem dele na minha opinião é melhor Cobre é melhor Mas eu acho que mesmo na Lofune ainda falta um carregado Estante É, falta Focus e hiper é muita muitas energias Cara, mas se tu pensar o diggers trabalha com hiper em alguns casos Tu tem firepunch e hiper Tá, mas a gente tá falando de um carregado estilo SNOW De um rápido estilo SNOW Pô É um rápido bom Eu não tô dizendo que vai ser meta É um rápido bom Eu acho que falta se ela tivesse um carregado melhorzinho Tipo um Thunderbolt da vida É isso Aí já ficava legal Porque o status dela é muito bom Slurpuff Isso aqui também é interessante Eu acho que vai ficar forte Sim Flourges e Slurpuff Eu acho que Flourges vai ser o que Flourges é o mais beneficiado desses dois É verdade Flourges vai poder rodar mais uns sets agora Porque tu não vai precisar Nossa Tu não vai depender tanto de algumas coisas De ter que carregar De usar os carregados de fada tanto Não, o Pune é frágil Mas Ao ser frágil João Vitor Ela também dá mais dano Essa é a lógica Tipo Mas esses dois aqui vão beneficiar bem Flourges e Slurpuff Principalmente pra Flourges acho que pra Master vai beneficiar bem Slurpuff pra Ultra Que daí a gente tá falando de Pokémon bem Tank Aqui o que a galera Tava Toda enlouquecida Do gole Sopoide Cara isso é legal Mas não resolve o problema dele Ele já tinha Rápidos legais E eu em cenoura Eles não perceberam que o problema dele Não é tudo menos o FES Ah Mas não tá Sabe Não vou ficar triste De darem mais um Rápido Isso aqui eu não sou contra De darem mais um Rápido Legal Falta um carregado Esses dois sofrem o mesmo problema Carregado Calma, calma Nihilego Agora prender Caramba Isso aqui Acho que o Gabs O Gabs tava sonhando com isso aqui Isso significa que o Nihilego passa a ser forte A Nihilego passa a ser forte Principalmente na Ultra Isso aqui não é um buff pra Master Isso é um buff pra Ultra A galera vai ter que ir atrás de Nihilego pra Ultra Vai ser um saco isso aqui Vai ter o CD o próximo ano É preciso ele tem É que ele falta um golpe Isso Eita Ele até hoje ele não tem Ele tem a Aerowace Tá Talvez agora Não Talvez a Aerowace agora tenha uso Entendeu Mas é que a Aerowace é muito bosta né cara Não tem jeito Nihilego tem Sludge e Rock Bate no que na Ultra Ué Foca Eu não tô dizendo que necessariamente vai ser pra Ultra Aberta João Vitor Mas eu acho que das duas copas onde ele vai ter mais uso vai ser uma Ultra Aberta Ultra Aberta Ultra em geral Eu acho que na Master ele é bom também É ok Cara É que todos os venenos que a gente vê entrar na Master nunca conseguem vingar É igual lutador né Aí Factions tá Factions Justo Mas é que eu tô olhando questão perspectiva de GBL né João Vitor Não GBL não A gente não pode Eu não gosto de entrar nos méritos de Factions porque Factions entra num aspecto completamente diferente que é bom É bom o fato dele trazer uso pra Pokémons como esse Mas agora agora tá tá legal Não Aberta eu concordo contigo João Vitor Mas eu acho que copas temáticas a Nehri Lega é capaz de ter uso entendeu Zassian Ho e Lugia Cara eu acho que ele não deve eu não sei eu não tenho certeza uma Lugia é tão chata que é capaz de ele ainda sofrer Mas talvez tá talvez Nehri Lega tenha uso acho que ela vai ser usável vamos botar ela dentro do usável a gente pode entrar num num acordo ela entra no usável da Master vai virar vídeo o Joãozinho W agora eu por aí aprender um novo ataque e ajo chute duplo isso também é legal ele tem uns carregados legais né tem Wild Charge e Body Slam isso aqui é muito bom a cabra vai ser boa a cabra vai ser boa a cabra é é tankuda é tankude tem payback também quero ver quem vai rir de mim que eu fiz uma cabra pra outra agora ô meu eu acho que falta ela é 100 com o Buddy eu acho que eu tenho ela 100 mas eu não tenho os XL e eu ainda eu fiquei tão puto eu tava com várias ovelhas guardadas eu nunca trocava eu joguei tudo fora de ódio mas ela deve ser tipo um 3 quilômetros né pra pegar XL a esperança era pra prender counter porra se ela prendesse counter acho que eles já prenderam com o Vigo que um normal com counter não é muito bom não é exatamente o Vigo só não é mais quebrado porque ele tem tremor se dessem um outro carregado pro Vigo ele ficava o melhor bicho do jogo vão dar dig o tremor é um golpe que eles poderiam melhorar sem quebrar não precisa ser tipo ele não precisa ficar nível terremoto de uso ele é uma melhoradinha de leve ele é uma melhoradinha de leve já do topo da minha cabeça ele melhoraria o Vigo e melhoraria o Mantilex que não quebraria o meta atualmente porque a gente já tem muitas respostas pro Vigo hoje em dia então melhorar o tremor não seria ruim hoje em dia o poder da terra acho que já quebraria o Vigo porque você tem a chance de debuff ainda não quebrava muito mano o Vigo de E.K. esse é muito louco e o Runerigos esse aqui eu aproveitei eu aproveitei as raids da da Golfest desse último e eu falei isso inclusive em cal pô eu vou aproveitar e vou fazer raid com o Runerigos porque eu não tenho ele feito pra Great vai que eles melhorem ele todo mundo todo mundo tinha essa esperança né de que uma hora eu ia dar essa garra sombria pra ele e veio mesmo não e eu vou aproveitar agora que disseram que vai ser dois raids por dia eu já vou fazer o da Ultra também mano depois que deram pro Kofa todo mundo tava na esperança de dar ele pra ele também e ele vai ser quebrado hein não sei se quebrado mas vai ser forte eu acho ele muito forte a tipagem dele acho que não é a tipagem dele ele é dupla tipagem né não é que nem o Kofa é única é cara ô Rafa pior que não era o Rafa não era? quem que era? não é o Frank é que sempre é o Rafa tá ligado não então era o Rafa acertei era o Rafa só o Rafa errado é o KD7 qual o Sérgio Nery ele tem bola sombria e tem Sand Tomb ele tem Rock Tomb e Sand Tomb ele tem Rock Tomb também? mano é eu acho ele muito quebrado eu acho ele vai ficar muito forte não sei se ele vai ficar não acho que ainda vai ter pouco monstro counter em ele mas vai ter o Castelo de Areia mas que vai ser bonito ver ele resistir 37 vezes ao Poison Jab e ao Poison Fang eu acho que é eu acho que é então aí ó Nidoqueen ele vai sofrer Nidoqueen vai sofrer mas como é que vai ser ele ah ele não vai sofrer ele vai sofrer ainda pro Obstagum né vai ser interessante mano vai vai pro Obstagum pra Warren pra tô resumindo pô o resumão da temporada muito bom a Nath mandou bem faltou pouco pra ela ser perfeita faltou o Neryl e Nidoqueen eu não sei se eu vou ser bem sincero Frank eu acho que com as mudanças que eles fizeram eles tem que manter o counter assim por mais uma temporada pra ver se se precisa nerfar porque eles melhoraram porque agora os lutadores vão tomar não mas eles melhoraram vários eles melhoraram vários pokémons que counteram lutadores como Tentacruel não dá pra considerar aqui mais tipo as fadas tem vários pokémons aqui que counteram lutadores entrando no meta certo e tu tem vários pokémons que se não tiver a resposta dos lutadores vai ficar complicado já pode gastar Temeliche pra fazer Swampershank 1 ou tá cedo? tá cedo? eu acho que eles erraram algumas coisas se for evento ominoso é um dos fatores acho que só baixar o buff o buff não é né só baixar o buff e não aumentar o dano não é justo isso aqui vai afetar os poucos pokémons que usam isso aqui vai afetar bem giratina né e giratina a galera não tem noção quanto que a giratina origem é um digamos assim como é que eu ia dizer ela é um centro do meta da liga mestra permitindo que outros pokémons tenham uso F Tab Stink? hum? F pro Tab Stink? não não sei que não F pra vitórias milagrosas quando eu falo é mas é que tipo isso aqui é um mas é que não faz sentido eles terem feito um negócio no poder ancestral e não terem feito o mesmo no vento isso eu não consigo entender é ela pode é tem tem o pessoal tem o pessoal falando do fato de talvez ela receba golpe no Halloween né beleza mas tem que ver se vai ser tem que ver se vai melhorar ela né acho que é Shadow Force o nome alguma coisa assim é porque agora você nem usa ominous eu acho que vai ter que rodar de Dragon Fuzz não acho que ainda roda ominous pelo bait ali no bait é o ônibus mas é que é um bait muito pouco também né mas tem situações tem situações contra Kyogre por exemplo tu dá um vento e um bola antes dele chegar no no Blizzard é um problema tipo assim eles só pioraram o golpe e a Giratina é um Pokémon central do meta hoje da massa que permite que outros Pokémons estejam presentes nela e ela inclusive puxa alternativas de Pokémons como Snorlax Snorlax é um Pokémon que se tu tirar a Giratina Snorlax acabou o uso dele na Mestre Aberta acaba completamente e ele já é um Pokémon sumido em função do meta um pouco hostil a ele GBL né GBL sim é que no Factions não dá pra ver em consideração que tu tem restrições né e as restrições aí fazem o Snorlax ser bom então assim acho que isso eles erraram um pouco acho que eles podiam ter nerfado um pouco o Poison Fang na minha opinião o Poison Fang podia ter tomado um nerfzinho de leve então eu acho que o Poison Fang tinha que ter ido também mas eu entendo que eles tipo buffaram Pokémons que vão brigar Factions é o sistema de campeonato de equipes da Sylph o Poison Fang poderia ser igual fizeram com o Zap só tirar o debuff garantido eu acho que tem que diminuir o dano acho que o garantido o garantido é bom pra vários os poisons a gente tá pensando só em Nidocuin sabe o momento que vocês tirarem o garantido vocês nerfam muito fortemente outros Pokémons o foda que se nerfar o Poison Fang tem que nerfar os I-Kick Fang acho que não tem essa lógica João Vitor porque são coberturas diferentes falaram da Gira Cavala dando mais dano com o poder ancestral a gente não falou tipo eu acho que isso traz uma alternativa pra Gira Cavala né no lugar do Shadow Sneak é Shadow Sneak é muito bom então a gente tem uma alternativa nesse caso é uma alternativa ela vai continuar tendo Shadow Sneak porque ela precisa dar dano em metal é então tu vai ter eu acho é uma questão só de alternativa eu já tinha falado poder ancestral eu acho que foi saudável a mudança vento prateado é saudável a mudança principalmente vento prateado faz com que vento prateado tenha uso eu acabei de lembrar que o o insetinho aquele ele já tem acesso a vento prateado ele tem dynamic tem vento prateado e vai ter o golpe rápido pelo jeito normal que vai gerar mais energia pode ser que ele venha aparecer né porque tipagem de inseto não é a tipagem de inseto ela é horrorosa pra dar dano né mas defensivamente acho que ela é boa né em alguns casos sim então a gente passa a ter um um pouco de inseto é ok porque ela o que bate nela não é tão usual no match que eu quero é com a ninja e se aproveita né voador e fogo e pedra preda ludicolo vai ser bom ludicolo não mudou em nada meu lindo ludicolo vai ser bom em copas temáticas é naquela copa feita da ultra exatamente é a 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 mas eu ainda acho que bug buzz é melhor gente é um pouco mais de energia pra um golpe que dá muito mais dano e que tem chance de debuffar né que como ela se como o venomote abusa do dano rápido faz mais sentido tu querer debuffar a defesa do adversário do que tu querer no caso se bustar né o azinha rodou de expectação sim a venomote lembra ele já tem bug bite estrago bug tá então alguém falou que ela tinha um rápido normal e não então a gente tem a gente tem boas mudanças aqui tipo eu acho que a nate foi num caminho muito bom ela melhorou tipagens que estavam realmente precisando né ou pokémons específicos também e isso vai dar uma mexida legal no meta se o meta vai ficar equilibrado a gente vai descobrir depois de umas duas semanas quando a souber exatamente o meta da great já vai dar pra dar uma previsão legal da ultra né o problema é que a primeira semana é não quebrou a igreja tá bom foda-se igreja é não igreja realmente vai ter vai ter mais fada no meta que vocês adoram mas ficou bom pra igreja é pura loucura frank todo mundo testando os bichos então a primeira exatamente é tudo não dá pra ter certeza do que tá forte ou do que não dá eu vou adorar pra igreja quando vier um tentacorel de lead tá ligado acertar o fast da momoio com tm ah beleza mas é que tm rápido em geral sobra né e na hora que vier o mil tanquezão de safe que fada só essa wheezing maluca cara wheezing que tem carregados bons a gente tem cadê aqui florge 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 vai ficar legal mas não vai atrapalhar na great né tem os lorpuff tem mawile todos tem carregados bons bom dia não quando se pode não vira meta porque ele não tem carregados bons mil tanque quebrou a igreja verdade é mil tanque e vai ser legal contra a igreja né não florge não vira meta da great mas a gente tem muito mais pokémons entrando meta que são mais prejudiciais do que boas para a igreja o cara aí aquela pergunta sobre o que snipar o que snipar se a gente tiver essa solução tá o Nérigos não tem como snipar né do não tem como tem que ir para trás de troca mas não tem como snipar vamos pelos snipes né snipes peraí tô procurando ainda o que tem que snipar a motoca quem que é motoca mano a vaquinha é motoca nossa mano eu não sabia desse termo desculpa miltank tá espaçando miltank eu acho que tá miltank olha só no momento que eles botaram miltank no dia de batalhas no dia de batalhas significa que tem a grande chance dela não spawnar na temporada que vem que foi o que aconteceu com todos os últimos dias de batalha que tinha algum pokémon de recompensa corram atrás gente eu tô falando sério monkey não teve spawn a natch ainda foi filha da puta ela esfregou o spawn de monkey dois meses depois ela esfregou o spawn de monkey nossa cara dois meses depois ela vai estar no 5km porra mas daí não é evade grade né aí tem que trocar né meu tank chega na outra também meu tank dance parce o crush adora esse aqui dance dance parce ó eu não sei de jafarig que tá spawnando mas eu teria uma pra deixar jafarig eu teria uma acho que não jafarig últimas vezes foi só em evento é então eu acho que não tem spawn mas já foi tempo da igreja agora o time é o coração do crente lanturn tá tendo spawn de shinshow agora lanturn pode ser que não tenha depois é meu tank tem ninho eu tenho girafrique ranking shadow pena que um pokémon tão bom tá nas mãos de alguém tão ruim aureo opa desculpa chega eu tava mutado gente desculpa meu tank tem ninho aí eu não sei de ninho de coisas dia 1 já entra todos os golpes sim malucotária quando é de vaca fala ninho também ou fala fazenda justo o engalar não tem como a pergunta de velho tenta cruel se tiver como eu recomendo com certeza e acho que seria isso mano nidorina nidorina não sei se tem como mas podem ser interessantes na copa aquela de segundo aquela copa evoluída na copa evoluída é essa essa copa vai ser interessante o pior que foi mês passado teve o orolo forte tanto na nidorina macho que tem né a padinha tem também não tem canal slurpof não tá spawnando eu não sei mas não sei se ela vai ser tão forte eu acho algo me diz que eu acho ela forte ela é legal eu acho que ela vai ser legal em temática sabe eu acho ela forte porque os lados carregados dela tão bons é flame flame é não mas que ela ela não tem nenhum carregado que seja 45 tá ligado todos são 55 não é puta mas janequiz é uma bosta não é uma merda não é o melhor carregado de todo não não é o janequiz que é o bom é o outro que é o bom o bom é o desarm é o desarm é o desarm e voicel janequiz é o pior carregado de fada é porque ela tem play rough e ela tem cobertura por isso que eu acho que pode ser que ela fique bom ela não conseguiu usar os carregados dela então fica aqui a minha claro o azul mario funciona mas o azul mario também tem a dispagem água mas eu acho que esse pokémon sofre por não ter um carregado de 45 de energia 45 bom né a galera mandando coordenada de onde tem o bicho isso não é um ninho galera relaxe é um rancho pode ver que vai dar na fazenda em Mato Grosso vamos ver que Mato Grosso Mato Grosso